Fala galera, Vini Fernando falando com mais um vídeo aqui pra vocês, galera, dessa vez Barofid1 aqui no canal trazendo um gameplay e um mapinha de DLC Pash and Dale, um dos mapas, se não o mapa mais tenebroso, o mapa mais sombrio de toda a franquia, cara, esse mapa tem um feeling bizarro, velho, bizarro Ele é um mapa que ele é bem aberto, né, ele é quase todo exposto e tudo mais, mas ele tem esse monte de lixo, árvore queimada, um monte de bagulho Tudo capenga no chão e assim, dá pra você pegar um cover, dá pra você se camuflar, dá pra você se esconder, fazer um gameplay de diversas formas, né Que você, sei lá, se você quiser jogar mais defensivo, dá pra jogar mais avançando também É um mapa que eu não sou tão fã dele, eu acho que o map design dele é bem diferente, mas não é muito do meu agrado Porém sempre que cai ele, eu acho legal de jogar por conta desse visual tenebroso que ele tem, tá ligado? Essa imersão que poucos jogos de guerra conseguem transmitir, igual o Battlefield 1 consegue Mano, tá cheio de gente ali, ó, vamos pra lá, rapaz Pra lá, mano, pegar um skill Peguei aqui a rovel automática pra fazer a gameplay hoje Ou eu morreram? Sorte que eu não morrer, porque eu tô pinando todos os tiros, velho Peguei a rovel automática pra fazer a gameplay aqui de médico, uma arma também de DLC E eu espero que vocês curtam aí a gameplay, rapaziada, puder deixar aquele like, ajuda demais Olha o cara aqui Ih, otário, mano, quer pegar na faca e não consegue Tem que ter experiência pra pegar aqui na faca, é um cara mesmo, ó Beleza Trerteirinho, trerteirinho, rapaziada de base Com essa arma aqui, um tranco bonito de ver, né? Peraí que tem um cara correndinho, tem dois Ó, um ali, outro mais pra trás aqui, ó O spot é excepcional nesse mapa, porque você não consegue ver nada Aí você spot o cara e você consegue ter uma visão melhor, né? Opa, olha aqui o da Granoto aí Acertou os dois, inclusive, só que só matou um Tem uma galera pra cá, velho, ó Rapaziada ali, em peso Pra cá, meus bom, ó Esses flancos que dá pra fazer nesse mapa também são bem legais Porque tem bastante gente focada em uma área, geralmente Porque, assim, mapa aberto sempre tem isso, né? A galera em peso numa área Ixi, ele tá me vendo? Nossa, que tirambaço, velho Tirambaço Deixa aquele comentário também que ajuda por demais aí na divulgação do vídeo do canal, velho Olha ali como é que tá a situação Tu é louco Eu vou nascer aqui mesmo porque a gente vai na manha Estamos tomando uma surra, né, cara? Mas, enfim, deixa o comentário que ajuda muito aí na divulgação do vídeo do canal É sempre muito importante aí Eu curto bastante responder a galera também E vamos continuar aqui o movimento, rapaziada Calma aí, tem gente por ali Acabou de matar o teammate, pô? Então tem gente por aí Vocês já jogaram nesse mapa aqui, mano? Porque, assim, BF1 é aquele tipo de jogo que tem os mapas de DLC Tem bastante mapa de DLC Muito mapa legal de DLC Mas é difícil de achar partida, né? Esse servidor aqui, obviamente, é um servidor gringo Até no BF4, que ele é mais popular no Brasil, né? Um Battlefield mais jogado no Brasil Eu só encontro o servidor de DLC em servidor gringo, tá ligado? BR mesmo eu não encontro, não Deixa eu mandar granuta ali Vou tentar pegar uma killzinha E, assim, o BF1 tem bastante desses mapas Mas nem todo mundo teve a oportunidade de jogar e tal Eu mesmo fazia muito tempo que eu não encontrava esse mapa aqui Eu vi que tava rodando ali Torci pra não estar no finalzinho Consegui entrar aqui na partida Calma aí, deixa eu olhar, ó Zineperzão doida E apesar dessa arma ter o nome de automática Ela não é automática não, tá? Eu tenho algumas armas Eu não sei por que Que algumas armas não são automáticas Dá pra matar Aí, boa É, mas também tiro Tem o nome de automática Deve ser pro bagulho antigo, né? De não precisar ficar puxando bolt Tinha as armas auto-recarregáveis Armas de bolt action, né? Que é aquela que você tem que puxar o bolt e tal Ferrolho, ação de ferrolho Depois de atirar, tipo, as sniper e tudo Mas esse daqui é... É o nome dela, é automática E ele tem esses... Lagos aqui, doido Tu deita e nasce um braço extra Não faço a mínima ideia do que tem ali Não sei se é bagulho de gás e tal Mas, enfim Vamos avançando aqui Caralho, velho Vai ser difícil de sair Meu time tá capenga Ah, blindadão Dá pra nós matar ele, rapaziada Foca nele lá, manos É, não vou conseguir reviver E o doido tá vindo aí, ó Já deu uns danos nele Mas não dá Como é que ele me acertou Debaixo do buraco Do buraco quente ali, mano Mas que merda, hein time? Vamos retomar alguma bandeira aqui Vamos pra D É difícil de avançar Porque você não enxerga nada Tá ligado? Vai correndo assim que você Você toma um tiro ao cavalo ali, ó Exportar ele, boa Se tem que tentar matar aí Já fica mais fácil Que você já tá vendo já Mas ele é difícil de movimentar Por causa disso, mano A visibilidade dele É difícil E ele é um mapa que tem Muito detalhezinho Então pro cara se esconder Ele consegue de fato se esconder Ficar deitadinho num canto ali Você não presta atenção não Você não vê não Eu achei ter visto um cara ali Mas não É, vamos puxar essa bandeira aqui Tipo, não tá nem difícil de pegar Mas o time tá focado lá em Sei lá o que Em apanhar pros outros caras Que não tão tentando pegar bandeira Eu vi o... Nossa Kingzinho ali não me deixou escapar não Já tinha escapado, mas Foi no último segundo E não deu certo Bom, ó Spot aí que agora ele não tem chance Daqui tu não tem chance, meu bom Daqui vocês não tem chance não Calma que eu tô de médico Aqui uma arma simplória Calma, rapaziada Vou chegar, hein Vou chegar, hein Reviver Ih, aquele ali faltou Faltou tempo Faltou tempo Calma lá E é da hora que, ó Fora do mapa Tem toda uma Atmosfera diferente também Carai, velho Chegou Reviveu, reviveu Boa, boa Morreu, morreu já Mano, acabei de reviver Vou só puxar a seringa, beleza GG, rapaziada GG Que surra, velho Que isso, eu parece que tô no BF5, mano Esse balanceamento bonito Tem um cara ali Deitadinho Calma lá Eu vou tentar ter visão dele Dispultei alguém ali Não foi? Tem um monte de gente, mano Beleza Ah, eu ia tentar agora Olha o cara aí, ó Boa É, vamos fazer a team play aqui Together Porque o time tá perdido, velho O time tá bonito, velho Calma, vou voltar Eu vi Pera Vou reviver Agora tu me ajuda nessa fight Que eu não tô vendo merda nenhuma Ah, faltou um tiro, velho Mata ele aí, por favor Ou me reviveu que eu mato Me revive rápido Boa, boa, boa Reviveu agora O que que tá acontecendo, mano? Isso aqui que é treta, velho Isso aqui que é treta Vamos ver se o time pelo menos Dá um ligo no outro lado lá Me acertou ainda Mais um? Ah, esse daí pegou como, cara? Faz nem sentido A questão é que eles tão vindo da retaguarda também Como eles tão pegando a A e a B Tipo, os caras tão massacrando o meu time Olha ali, ó A galera lá Pera, dá pra matar É, mata aí, mas não vai ter mais Não adianta Ferrou, mano Agora a gente tá só na A aqui Que vai ficar complexo Tanto quanto complexo Acho que eu vi um cara aqui É, tem um monte de gente por aí Calma Ah, não dá pra deitar Não dá tempo É, dessa partida é GG, rapaziada Essa partida é GG Tipo, eu consegui mostrar ainda um pouco do mapa Pra quem nunca tinha visto aí Pra quem já tinha visto Eu relembrar também O mapa é extremamente Sombrio e tudo mais Consegue reviver aí, brother? Vai morrer também Pera, pera, pera Jogaram uma parada aí, doida Caralho, muita gente Muita gente Tu tá vivo? Tá morto, tá morto Aquela ali eu cortei Direto já pra gente vir aqui Pra uma outra partida Porque, pô, acabou rapidinho Deu pra fazer quase nada Depois daquele momento Estamos aqui pra jogar mais um pedacinho De partida aqui em Amens Morri, velho Porque eu tiro Tiro a travessa aqui Ah, beleza Que tu vai mandar isso É de sacanagem Corre Opa, morreu na granota Ih, se preocupa demais Em matar E não percebe Não percebe Que vai morrer Olha só Olha só Que beleza Mano, tem Ah, é A galera tá morrendo ali No corredorzinho Eu vi o cara ali Nossa, quanta gente Calma Calma Que a situação é Periclitante aqui Não vai matar Com essa granada Velha tua, não Pode avançar Ele não tô aí não, velho Tá louco Ele matou alguém Não, tem uma galera ali Calma Dimit Aqui, vamos ter que fazer O conjunto Gameplay em conjunto, velho Eu não tenho mais nada Pra jogar É impossível que o meu time Vai tomar uma surra Novamente Ó, a galera ali em peso Eu marquei alguém Deixa eu tentar marcar É, não tá dando pra marcar não É, tamo tomando uma surra de novo Eu não sei o que que tá acontecendo Com o meu time Cadê esse cara, é? Nossa, tem um monte de gente Avançando Eu quero reviver Dimit Mas tipo, é tanta gente É tanta coisa acontecendo Que fica semi Semi-impossível Ah, mano, o lugar que eu consegui nascer Foi pra cá mesmo Calma aí que eu vou reviver você Vocês estão tomando tiro da onde? Estão prensados aí, mano Sai daí, velho Vai morrer aí Não tem nada pra vocês, não O bagulho é movimental Deixa eu vir por aqui, será? Como é que será que tá aqui, ó Detonaram um carro aqui? Não dá pra pular por aí? Vai lá, vai lá Esse aqui tá de 12, eu acho Mas não passa no cantinho? Por isso que ele pulou, né? Esse aqui dava pra passar por ali, velho A impressão é que dava Mano, eu vou passar direto aqui, ó Sem prestar muita atenção Porque aí é... Ficar paradão Vou morrer, mano Fácil E aquela galera que tava ali? Perdi total visão, né? Tem um cara... Ah, mano Ali de cima Na arma fixa Essa lazarenha O que tu tá fazendo aí, velho? Tem uma coisa que é chata no Battlefield É ficar meia hora correndo Até chegar ao outro lado E morrer pra um cara que tá parado É um bagulho que... É indescritível a sensação de merda que é isso Poucas pessoas no mundo Tem uma sensação tão boa quanto essa Poucas coisas no mundo Caraca, quanta gente Calma Tomar snipada vai ser fácil aqui Ferrou total, mano Ninguém puxa uma sniperzinha Pra atletar com esses putos, não? Ah, velho Morreu de quê? Ficou na... Ficou na parada aí pro sniperzão, né? Tem que movimentar aqui, ó No movimento Ficar parado é fácil de te acertar Difficuldade nenhuma, na real E aqui, como é que nós tá? Pega aí, ó Vão Quem te matou? Tá avançado Você viu que no início lá tava da hora Porque eu consegui fazer o avanço Aí consegui meio que pegar a galera desprevenida Na linha de frente mesmo Mas agora os caras tão só nos spots mais... Mais ferrado Ih, aí, beleza Até os tanqueiros Boa teammate Tá num posicionamento bom aqui, mano Eu vou tentar ruxar ali nessa casa aqui, ó Tá correndo rapidão Rapidão, ligeiro Ninguém? Boa É, o tanque já tá aí, já O tanqueiro tá paradão lá, mano Ô, olha o flametrava Já pra morrer, olha que beleza Sem vidinha aí, flametrava Qual é que é esse movimento, pô Qual é que é desse movimento aí? Levou O brother morreu aí, pera lá Dá pra chegar? Vou tentar chegar Não sei quem te matou, cara Mas é aqui na D, ô time Vocês tão correndo aí, louco E na D aqui não tem ninguém D tá com os caras, mano Tem um cara vindo aqui, ó Tá tomando a seringa Passou direto Porque passou direto, mano Tão perdendo a ser Deixa eu tentar ver aqui do Da janelinha Porque esse tanque aqui Parece aí, boa Esse tanque aqui Aquele tanque tá ligeiro, tá ligado? Tem mais alguém? Mandou a fumaça, pô Aí não dá pra ver nada Passar direto Se tiver mais alguém aí Tu se vira, então Aí, boa Detonaram o tanque É, vamos Vamos movimentar, mano Movimentar Tentar avançar aqui Ligeiro Pegar o flanco dessa galera Que tá ali no Ai, mano É muita gameplay Caralho, cara aqui Aí foi Não, não, não Susto Eu acho que tava camuflado ali, mano Tristeza demais Morrer com um cara camuflado assim Por isso que eu fico Explotando direto Nesse momento Eu não tava explotando Vamos explotar tudo aqui a canto, mano Que aí se tiver alguém escondidinho Eu vejo Opa Sorte que eu não morri Não sei como eu não morri, ó Tudo disso aqui Beleza Dependendo Ah, esse cara tava ali Ele já viu, ó Que eu tô pra cá Já viu Agora é aparecer e morrer, mano Ele vai tá ligeiro Justamente ali Se o teammate for por aqui Calma, o teammate não vai, né Eu vou vir por aqui, então Vamos ver se eu consigo pegar Uma rota diferente aqui Ele não me vê Tentando explotar, mas Não sei, cara Às vezes o cara tá aqui Não tá aqui também Tá aqui sim, mano Meu amigo Meu amigo Meu amigo Não dá, mano Olha a gameplay Olha a gameplay do rapaz Tem um amiguinho que tá aqui também Cadê teu amiguinho? Tá de sacanagem, pô Olha a galera Nossa, mano Que tirabaço Tava sem vida nenhuma O cara já, né Tem um pessoal ali, ó Acho que ele me viu já Deve ter sido esse cara Que eu matei, talvez Ele já tá mirando pra cá Ligeirinho Olha ele lá Oh, rapaz Eu não lembro do nome dele, não Aqui eu tô num posicionamento Que dá pra matar a galera Sabe? Porque o time inimigo Tá focado bastante Naquela região ali da frente E ninguém tá olhando muito pra cá Esse aí Vou marcar logo Se tivesse marcado ali do início, mano Perdi de vista Mano, avança aí, rapaziada Que medo é esse? Corre aqui, ó Tem um brother aqui A gente junto Nós matamos a galera E continua o avanço ali, véi Os caras tão muito recuadão do meu time Tô muito amedrontado Não tem ninguém aqui, mano Tá ligado? Não tem ninguém É só fazer aquele avanço Simploro Chegar aqui Ó Mata esse Zé Ruela Mata o outro Zé Ruela ali também Tem mais algum? Tem aqui, ó Ó Já mata o Zé Ruela também Cheio dos caras simploram aqui de matar É que os bichos tão muito recuadinho com medo, véi Isso aí é a complicação Nossa, consegui matar ainda Foi no pulo aquele ali É, ainda é Mas eu tomei hit Eu morri pro israel Caraca, onde o mano tá? Calma aí Deixa que eu Ia tentar roubar aquele ali Muita gente pra cá, mano É, não tem Não tem pra onde ir aí, véi Tipo, tô marcando de tudo que é lado, ó Rapaziada, espero que vocês tenham curtido o vídeo aí Puder fortalecer no like Ajuda por demais Finalizando aqui a gameplay Jogar um pedacinho do outro mapa lá Um pedacinho de Amens também Partida toda Quebrada O time não acelera Então não perde terreno pra caralho É, tem essa A gameplay Obrigado a presença Até o próximo vídeo Até mais Fui! E aí Tchau! Tchau! Tchau!